Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Verso 1, devemos ser perseverantes na oração, orar sempre como a Bíblia nos admoesta e confiar no Deus soberano que ouve em nossas preces. Verso 3, devemos nos dirigir continuamente a Deus em oração. Verso 5, se levássemos ao pé da letra essa parábola, como alguns fazem com a do Rick Lázaro, por exemplo, teríamos um Deus impaciente aqui. Temos que entender que parábolas nem sempre são histórias reais, mas elas refletem uma lição real, uma lição espiritual. Assim como a parábola do Rick Lázaro é mitológica, mas tem ali um ensinamento profundo, aqui também temos uma parábola que deve ser ensinada corretamente, levando-se em conta o fato de que parábolas são parábolas. Verso 8, quando Cristo voltar, haverá muito pouca fé perseverante como a descrita neste capítulo. Verso 11, a oração não serve para nos justificar diante de Deus, mas para buscar a justiça dele. O verso 14 diz, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Verso 16, Jesus chama as crianças, vamos levá-las a ele todos os dias. Verso 17, receber o reino como uma criança é igual a receber com simplicidade e sinceridade. Receber o reino como uma criança significa recebê-lo de coração aberto, sem racionalizações inúteis. Verso 19, somente Deus é bom, quando o ser humano vai entender isso. Quer ser bom? Busque a bondade daquele que é bom. Verso 22, o que nos falta? Ele tem. Antes de ser discípulos, precisamos amar Jesus e os seres humanos pelos quais ele morreu. O primeiro passo para o discipulado é o amor, e quem não ama, não cumpre a lei. 25, quem se apegar ao dinheiro não entrará no céu. Versos 26 e 27, é impossível ao ser humano se salvar, ainda bem que para Deus não existe impossibilidade. 30, seguir a Deus é ser abençoado aqui e muito mais na vida que virá. Mas as bênçãos já são nossas no presente mesmo. Jesus prometeu vida em abundância. 31, tudo o que estava profetizado sobre Jesus se cumpriu à risca, falta apenas a segunda vinda dele. 34, a incompreensão dos discípulos os levou ao desapontamento da cruz, assim como aconteceu também em 1844. 35, o homem era cego e pobre, assim como são os cristãos laodicianos. 37, Jesus sempre está perto e disponível. 39, gritemos por cura e perdão. Não deixe que nada nem ninguém o impeça de ir a Jesus. 41, devemos reconhecer nossa necessidade de cura e restauração. Nossa maior necessidade é ver, ver quem somos, ver quem é Deus, ver nossa condição. 42, a fé nos faz ver nitidamente. 43, os que enxergam bem seguem Jesus. Seguir Jesus é a condição para continuar enxergando bem. Quando nossa vida é um louvor, todos são influenciados. É o que também aprendemos aqui no verso 43. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.